Ser mãe é um sonho para muitas mulheres. Eu sei bem a emoção de gerar uma vida. Estou aqui em pleno estado de graça. Mas a gente também sabe que muitas mulheres sofrem com problemas de fertilidade. Aí, nesse momento, surgem muitos mitos e algumas verdades. Por isso, preparamos uma matéria para desmistificar esse assunto de uma vez por todas. Lindomar conseguiu realizar um sonho e está revivendo a experiência de ser mãe aos 58 anos, depois de três tentativas de fertilização em vidro. Eu sempre fui apaixonada por crianças. Quando a minha filha mais nova, que é de 30 anos, foi embora, eu senti uma casa vazia. O ninho ficou vazio demais. Meu marido, viúvo, quando nós casamos, eu estava viúva também. Ele, louco para ser pai, nunca foi pai. Esse é o primeiro filho dele. Eu me senti jovem. Voltei, sabe? Voltei tudo de novo, aquela vitalidade da juventude. Parecia que eu estava com 20 e poucos anos. Eu digo, meu Deus, como é bom. Vitor Emanuel está com dois meses de vida, cheio de saúde. Bem pequeno, ainda não faz ideia do vazio que preencheu. É um sentimento que eu não tinha. Eu via muitos pais, conversava, mas não sabia da alegria do interior, a emoção, uma coisa divina mesmo, de Deus. O bebê é um caso de sucesso da fertilização em vidro. O método mais moderno da medicina para os casais com problemas relacionados à fertilidade. Uma mulher de até 35 anos, cada tentativa, cada colocação de embrião, por volta de 60, 65% de chance de sucesso. Uma mulher de 36 até 38 anos, em torno de 50%. Uma mulher de 40 anos, em torno de 30%. Uma mulher de 45, em torno de 5%. Nós chegamos até a 90% de taxa de sucesso. Em uma, duas ou três ou mais tentativas. A idade é uma condição decisiva na taxa de fecundidade humana, porque define a qualidade dos óvulos das mulheres. E até 50% dos problemas de infertilidade estão relacionados aos homens. O teu óvulo tem exatamente a atividade. Se tu tem 10 anos, teu óvulo tem 10 anos. Se tu tem 30, ele tem 30. 35, 40, 45 anos, ele tem a atividade. Isso tem importância. Porque nós, quando envelhecemos, é natural. Nosso corpo já não é mais o mesmo. A gente já não consegue ter a mesma disponibilidade. Assim é um óvulo. Só que o óvulo faz gente. Então o óvulo já não faz, com o tempo, com o envelhecimento dele, já não faz gente tão bem feita. No auge da vida reprodutiva feminina, a taxa de gravidez dela por mês é de 25%. Quando é isso? Até os 30 anos. Quando ela chega dos 30 aos 35, pouquinho tempo, ela sai de 25% ao mês para 15%. E dos 35 aos 40, despenca. Porque sai de 15% e vai para 5%. A taxa de uma gravidez natural por mês. Pelo menos 7 milhões de casais brasileiros têm dificuldades para engravidar. O que equivale a 14 milhões de homens e mulheres com problemas relacionados à fertilidade. A idade da mulher de até 35 anos, nós damos a esse casal um ano de tentativas por vias naturais. Se essa gravidez vier neste período, aquele casal é considerado normal, fértil. Se não vier, aquele casal tem uma fertilidade diminuída. Para uma mulher cuja idade vai de 36 a 39, o período que nós damos para a concepção natural acontecer é de apenas 6 meses. A metade disso. Mas o problema maior é para paciente acima de 39. 40 anos, 4ª década em diante. Como a fertilidade natural neste casal por conta da idade da mulher é extremamente diminuída, é importantíssimo que esse casal com 40 anos em diante já inicie um processo reprodutivo interligado a uma clínica de reprodução. Você gasta em torno de 10 a 12 mil com a retirada dos óvulos e a fecundação destes óvulos. E você gasta mais uma média de 6 a 8, 9 mil com medicamentos. Tem aí um tratamento em torno de 20 mil. Se você não pode usar medicamentos tão caros, tenta-se com medicamentos mais baratos. E aí esse tratamento de 8, 9 mil de medicamento pode se reduzir muitas vezes para metade disso. O custo do tratamento até pode ser mensurado, mas certamente o valor da realização do sonho dessa nova família é impagável. 69 anos, ser pai pela primeira vez. Convido o Emanuel para alegrar-nos também nosso dia a dia. Não tem preço. A gente vai agora para mais intervalo, mas já sabe, né? A gente volta, ó, em um piscar de olhos. Tchau, tchau, tchau.